Alô, alô moça, bom dia. Desculpe incomodar na quarta-feira, é que eu queria fazer uma reclamação Isso, eu queria fazer uma reclamação, moça, do Masterchef, aquele programa que passa na Bandeirante Isso, Masterchef Brasil, moça É, eu queria fazer uma reclamação do Masterchef Não, 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 não é que não é que não gosta, não, não é que gosta, moça Aqui em casa não é que gosta do Masterchef, mas tá muito Ah, tá muito, moça, nós já estamos ficando zonzo já de tanto Masterchef Exatamente, que nós que é pobre, nós não estamos conseguindo acompanhar, moça Porque acaba muito tarde, nós temos que levantar no outro dia cedo pra trabalhar na firma Então, no ao vivo, lá no dia que passa mesmo, na terça-feira, nós não conseguimos acompanhar Isso, nós pegamos no outro dia na internet E aqui de casa, nós roubamos a internet do vizinho Nós roubamos a internet do vizinho E a internet do vizinho tá ruim Tá ruim a internet do vizinho Então, nós não estamos conseguindo acompanhar, moça, você entendeu? Isso, aí o problema que eu queria falar pra senhora é o seguinte Tá tendo muito Masterchef, nós não conseguimos acompanhar Aí os amigos ficam dando spoil na internet Isso, fica contando as coisas que aconteceu, aí nós vai assistir e já tá sabendo Então, aí tem que acabar com esse negócio de spoil Por exemplo, hoje Olha só pra você ver como é que é Hoje, eu levantei cedo O meu dentista, o Braddock Ele já colocou que quem ganhou foi a moça Que tava na final ontem, a Michela Olha só pra você ver Ele já contou quem ganhou o Masterchef 4 E eu tô terminando de assistir o 2 agora Farta 2 episódio Exatamente, moça É isso aí que eu queria que acabasse com esse negócio de spoil Porque aí, só pra você ver Nós estamos no 2 E já tô sabendo quem ganhou no 4 É que acabar com isso aí Entendi Não, mas não é só isso não, moça Tem que acabar também com esse povo que assiste o Masterchef Que é fazer as coisas em casa Ah, você vai na casa dos amigos Que estão com mania de fazer Ah, é a receita que eu aprendi no Masterchef Aí fica aquela tristeza Ah, fica, moça Malemar sabe fritar um ovo E quer fazer uns negócios sofisticados lá Você sabe, né Aí nós vai de cobaia É, e a mulher também A minha mulher cismou que quer as panelas do Masterchef E aqui em casa nós temos só as panelas velhas E ela quer as panelas do Masterchef Que as panelas bonitas Mas, moça Nem no carnê da Casa Bahia Nós não conseguimos que as panelas caras É, e já diz que vai começar o outro, viu Nem acabou direito esse E já diz que vai começar o outro Então nós não conseguimos acompanhar mesmo Então vê o que dá pra fazer pra nós Tá bom? Vê o que você consegue fazer pra nós Porque nós gostamos Mas tá muito Tá muito Dá uma descansada A Ana Paula Padrão tá cansada Isso, dá pra dar uma descansada na turma Tá bom? Ajuda nós, moça Obrigado Não, quem gosta do Masterchef é igual a nós Então dá o like no vídeo E inscreve no canal se não for inscrevido E compartilha no Facebook também pra turma Isso, a turma que gosta do Masterchef também é igual a nós Mas vamos torcer pra dar um intervalo maior Entre um e outro Porque nós não aguentamos mais Até um e outro